Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui neste canal, gente. E no vídeo de hoje, eu estou indo... Eu queria, na verdade, ir a 25, mas não vai dar tempo de eu ir a 25. Hoje é sábado, tenho um compromisso mais tarde. Então, eu vou aqui em Santo André mesmo, gente. Eu vou lá no Armarinhos Fernandes. Por quê? Porque de última hora, a gente resolveu montar a árvore de Natal. Olha aqui. Ih, coitadinha. Ela está pelada, né? Ela só tem um... Ela só está lá com pisca-pisca. Na verdade, eu nem ia montar, sabe? Mas as meninas queriam, queriam, porque queriam montar. Olha ali onde estão. Mas as meninas queriam montar, ficam falando, falando que quer montar, quer montar. Aí tá. Aí eu tinha essa árvore aqui, que eu tinha ganhado já faz tempo, sabe? Aí a gente montou. Depois eu vou deixar aqui uma partezinha das meninas montando, ajudando a montar a árvore. Mas, gente, ó. Ela só está com pisca-pisca. Eu vou virar para vocês verem. Olha aqui, meus amores. Ela só está com pisca-pisca, sabe? Ó, ela é bem grandinha. E é isso, gente, que a gente, sabe? A gente montou a primeira vez que eu monto ela. E eu não percebi que tinha... Eu pulei uma camada de galho. Eu tinha um galho lá embaixo. Então, aqui ficou faltando... Aqui em cima ficou faltando uns galhinhos. Então, eu vou montar. Vou lá pegar a decoração da árvore. Ignora aqui os brinquedos espalhados. Então, eu vou lá pegar a decoração da árvore, tá? Então, deixa eu falar. Eu não sei ao certo que cor eu vou estar montando essa árvore. Quando chegar lá, eu vou decidir, né? Que cor. Mas, eu acho que vai ser um rosinha, sabe? Porque as meninas gostam de rosa. Ui! Então, eu acho que eu vou montar num rosinha. Nina! Então, gente, lá eu vou decidir que cor eu vou montar a nossa árvore, tá? Então, bora lá comigo. Olá, meus amores. Vocês piscaram e eu cheguei aqui no armarinho de Fernando, tá? E eu tô na parte dos brinquedos. Mas, agora, vamos lá onde tá a parte de decoração do Natal. Então, essa parte aqui que tá a decoração do Natal. Então, bora lá ver o que que tem. Olha só. As coisas aqui da Copa, também. Depois eu vou ver se tem... Acho que aquele spray de cabelo, né? A Bia tá doida pra pintar o cabelo. Então, meus amores. Como vocês viram, a gente foi até Armarinhos Fernando. Mas, chegando lá, a gente tava com música. Então, eu tive que tirar o áudio, tá? E vou deixar uma música tocando ao fundo, tá bom? Mas, aí, dá pra vocês verem, mais ou menos, como que está aqui. As decorações, né? E, dá pra vocês terem uma ideia, tá? Algumas, dá pra vocês verem o valor no vídeo, tá bom? E é isso, meus amores. Então, fica aí com o vídeo. E, dá pra vocês verem o vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto